Policiais do 11º Batalhão de Polícia, localizado na cidade de Timó, no estado de Almaranhão, tiram de circulação um simulacro que estava, sabe, nas mãos de quem? Deste menor que você vê aí que nós não podemos mostrar o rosto dele! Nós recebemos, inclusive, informações de populares de que ele estaria no bairro Parque Piauí, próximo a um bar, com uma arma de fogo, né? E a ideia é que ele estava intimidando as pessoas na prática de assalto. E a população informou, a nossa central, e foi delocada uma das nossas viaturas de área, né? E quando foram fazer a abordagem, ele estava lá com um simulacro de um revólver Taurus calibre 38, intimidando as pessoas na prática de assalto. Graças a Deus aí a viatura recolheu o simulacro e encaminhou o menor para a delegacia para os encaminhamentos devidos, né? Agora, coronel, a gente percebe aí que é um simulacro, mas isso aí, nas mãos, num elemento como esse, principalmente o público feminino, tem medo, se apavora, essa que é a grande verdade. É o que aconteceu, era a correria de pessoas que estavam nas mesas neste bar. É, essa prática, ela tem sido corriqueira, principalmente no que se trata a menor de idade, né? Eles acabam, até pela facilitação da lei, eles acabam aí tendo essa prática infracional. É o JGS, 16 anos, que estava aprontando aqui na cidade de Timor, no estado do Maranhão, com uma arma simulacro, mas muita gente deixou o local com medo de ser assassinado. Mas, graças a Deus, a ação da polícia foi mais rápida. A pressão de menor, Parque Piauí, Timor Maranhão na lente, e tô na tela da TV Antena. Pé, shh! Aplausos Obrigado.